A questão de hoje é uma questão de estatística envolvendo a ideia de desvio padrão. Só que é uma questão um pouco diferente, porque ela tem mais dificuldade na parte de unidade de medida do que na parte de desvio padrão mesmo, de estatística, tá? Mas vamos lá. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de suas propriedades. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilos por hectare. A variância das produções dos talhões expressas em sacas por hectare ao quadrado é... Vamos lá. O que você tinha que saber para fazer essa questão? Você tinha que saber que o desvio padrão, vou chamar de DP mesmo, é a raiz quadrada da variância. Então, para descobrir qual é a variância, eu elevo os dois lados ao quadrado. Vai ficar desvio padrão ao quadrado, vai ser igual à variância. Então, para descobrir a variância, você pega o desvio padrão e eleva ele ao quadrado. Qual é o desvio padrão aqui? Foi de 90 quilos por talhão. Então, vai ser 90 quilos por talhão ao quadrado. A gente poderia deixar assim, só que a questão que é em sacas por hectare. Então, a gente vai ter que transformar. Ah, Ju, como assim transformar? Então, ele contou para a gente que um talhão é equivalente a 30 mil metros quadrados. Ou 30 mil metros quadrados, que são 3 hectares. Então, a variância vai ser... Aqui embaixo, eu vou deixar 3 hectares. Agora, eu tenho que passar de quilo para sacas. Ah, Ju, como é que eu faço isso? Então, vai depender do jeito que ele te falou. Ele falou que um saco ou uma saca tem 60 quilos. A gente tem aqui, no caso, 90 quilos. Quero descobrir o que é isso em sacas. Quilo cancela com quilo, zero cancela com zero. Aqui por 3 dá 2, aqui por 3 dá 3. Multiplica cruzado. 2x igual a 3. O que vai ser o x? 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é 1,5. Pronto. Então, a variância vai ser 1,5 sacas dividido por 3 hectares, todo mundo ao quadrado. Então, o que vai ser a variância? Aqui é igual, tal. O que vai ser a variância? 1,5 dividido por 3 dá 0,5. Sacas por hectare ao quadrado. O quadrado vai para o número e para as unidades. A variância vai ser 0,5 ao quadrado é 0,25. Sacas por hectare ao quadrado. Então, resposta correta. Letra E. É uma questão, gente, que é mais de conversão de unidades do que de estatística, tá? Sobre estatística, você tinha que conhecer essa parte aqui, ó. Sabendo isso, você conseguia resolver. Mas é uma questão difícil e já caiu outras vezes. Eu espero que você tenha entendido. Ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu tenho certeza que até a prova eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. E, ó, eu te espero na nossa próxima resolução.